Oi pessoal, bem-vindos ao segmento final desta série de tutoriais para a produção de menu animado de DVD em After Effects e em Core, aqui fala Bruno A1 para a VFX. Faltam apenas alguns procedimentos aqui para a gente finalizar o nosso projeto, mas antes da continuação, eu só gostaria de fazer um comentário que todo o processo que a gente passou aqui, ele é um processo que pode ser repetido com inúmeras mídias diferentes vindas de bibliotecas. Mais especificamente, eu estou falando do DVD Felicidades e do DVD Enlace, que a gente já tem aí na nossa loja virtual. Então, você tem uma infinidade de mídias diferentes que podem ser utilizadas da mesma forma, gerando este tipo de funcionalidade. Então, agora a gente já confirmou o lançamento deste DVD Felicidades para o dia 30 de abril, então em mais uns 10 dias estará aí disponível para vocês adquirirem. Então, vamos dar continuação aqui. Vamos então criar os capítulos aqui ao longo do nosso clipe, que vão servir de pontos para a navegação das cenas. Embora a gente tenha um vídeo de apenas 10 segundos aqui, nós vamos dividir esses 10 segundos em capítulos, só para que você possa ver o processo em decorrência aqui. Então, a gente sabe que, por default, o primeiro capítulo já é definido aqui no começo do timeline, ele está aqui escondidinho atrás da agulha. E no Premiere, a gente pode manualmente colocar capítulos, pontos de capítulos, aonde a gente quiser no timeline. No entanto, o Encore oferece uma funcionalidade que implementa capítulos em intervalos de tempo iguais ou equidistantes. Então, vamos ver como isso é feito. Eu vou selecionar aqui, já está selecionado o clipe no timeline. Eu vou aqui no menu timeline e seleciono Add Chapter Points at Intervals. Isso vai criar os capítulos, dentro deste intervalo de tempo aqui, eu estou definindo 2 segundos. É lógico que, no mundo real, é ridículo criar um capítulo de 2 segundos apenas. Mas, para efeitos de demonstração, o nosso vídeo que tem apenas 10 segundos, nós vamos dividi-lo em 5 capítulos ou 5 cenas de 2 segundos. Então, basta que a gente clique aqui em OK e foram criados os capítulos 2, 3, 4 e 5. E note que, nos seus pontos de criação, é criado aqui um thumbnail ou uma amostra, um quadro de amostra, para que a gente saiba onde a gente está aqui. Muito bem. Então, definidos os capítulos, agora a gente pode fazer a lincagem dos botões para os capítulos. Note uma coisa aqui, antes da gente fazer isso, que no nosso menu de cenas, eu propositadamente coloquei apenas 2 botões. Eu já sabia disso. Então, como o nosso timeline tem 5 capítulos, e a gente tem só 2 botões, o que acontece? A gente pode lançar mão de uma funcionalidade que o Encore oferece, que é a criação de submenus de cenas automático. É muito interessante. Para iniciar esse processo, basta que a gente selecione o primeiro dos botões aqui, e a gente vai linká-lo ao primeiro capítulo do timeline. Eu vou colocar aqui, set name from link, create text subpicture. Então, feito isso, eu posso agora vir aqui no menu, menu, e selecionar o comando, create chapter index. Repare que ao clicar aqui, o Encore vai apresentar um quadro para a gente. Falando aqui, the current menu does not contain next or previous buttons for navigating to the next and previous menus, etc. O que está falando aqui? Que o menu corrente não contém botões de navegação para o próximo ou menu prévio, vamos dizer assim. E o Encore vai criar automaticamente esses botões com o visual default das setas. Então, a gente aceita aqui, dá ok. Ele criou o processo. Repare que foram criados aqui mais dois menus. O menu cena foi renomeado para cenas 1. Aqui a gente tem o menu cenas 2. A gente tem que manualmente linkar aqui para cena 4. Porque às vezes não dá um bugzinho, certo? E no menu 3, a gente tem aqui apenas o link para a cena 5. A gente não tem a sexta cena, então esse botão aqui fica morto. A gente pode até matar ele se quiser. E no caso não dá porque ele está... Teria que editar no Photoshop, eu não vou fazer isso não. A gente fica com esse botão aqui sobrando mesmo, tá? Então, tudo mais fica linkado. Aqui nós vamos linkar o botão de voltar para o menu principal, certo? E vamos retornar ao principal, ver se está tudo linkado aqui. O nosso iniciar está linkado ao primeiro capítulo, nós já fizemos. O cenas está linkado ao cenas 1. Ele estava linkado ao cenas, mas ao renomear ele atualizou o link aqui. Está tudo certinho. Só falta realmente a gente criar aqui o link, o end action do timeline. Então, a gente seleciona o timeline aqui no projeto, tá? Repare que a gente tem tanto o vídeo como o timeline. O timeline tem esse ícone cinza aqui. Você seleciona ele e o end action, ou seja, o que fazer quando a agulha atingir o final. A gente tem que ter uma decisão de navegação. Eu vou colocar para o primeiro capítulo novamente, ou seja, ele volta e toca de novo, certo? Então, fica faltando apenas agora fazer a linkagem, não a linkagem, mas a transição de uma cena para a outra. Vamos então ver como a gente faz isso. Repare que o processo de criar transição entre as cenas é feito através dos botões. Muita gente se perde nessa hora achando que isso fica na propriedade dos menus. E isso não é verdade. Então, antes de linkar aqui as nossas transições, eu só vou fazer um comentário que, por exemplo, o botão iniciar, que na verdade carrega o próprio timeline, ele vai carregar aqui a primeira cena, geralmente a gente não faz transição de um menu para o clipe de vídeo, porque não tem realmente uma transição, não tem como pegar o início do filme direito. Então, geralmente a gente faz a transição de cena de menu para menu, no caso. Então, a gente criou, você está lembrado, duas animações, uma que vai de principal para cenas e outra que volta de cenas para principal. Então, vamos linkar isso aqui. Nós temos aqui o menu principal. Nós vamos então selecionar o botão cenas. E repare que ele tem aqui um tab transition nas suas propriedades. Então, basta que aqui em asset, a gente pegue o pico IP e traga aqui de principal para cenas.m2v. Vamos agora então no menu cenas 1, a gente tem o botão voltar, ele já está linkado, mas aqui a gente tem que colocar a transição dele, que é o que? De cenas de volta para principal. Não perca de vista. Vamos agora aqui no submenu das cenas 2, temos o botão voltar aqui, vamos também utilizar aqui a transição cenas para principal, e no botão cenas 3, o Encore não colocou o botão aqui, a gente tem o recurso de pegar o botão e trazer aqui para a biblioteca, eu vou nomeá-lo como voltar, e dou OK. Então, ele agora vem aqui para a biblioteca, eu posso vir no menu cenas 3 e eu vou trazer o botão voltar para cá. Antes de mais nada, eu vou linká-lo, ele está sem lincagem, veja bem, são duas coisas, uma coisa é a lincagem e a outra é a transição. Então, vamos linká-lo ao menu principal, e agora a gente vai aqui na transição e pega também cenas de volta para a principal. Então, vamos ver aqui o timeline, vamos selecionar o timeline aqui, o End Action já está selecionado, está OK. Então, está tudo pronto, a gente pode agora fazer o build ou construir o DVD. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.